Gratidão Todos os dias eu penso em coisas pelas quais eu sou grato Sou grato pelo meu hair, porque ele me faz ser único Sou grato por minhas ears, porque elas me deixam ouvir palavras e expressões como I love you, eu te amo Sou grato por meu garden, meu jardim, porque ele me faz ver os animals e as plantas crescendo E muitas flowers Sou grato por minha sombra, porque ela me faz parecer mais alto, bem tall Sou grato pela espuma do banho, porque ela me deixa bem clean, bem limpinho Sou grato pelas cuecas, porque eu gosto de usá-las na minha head, na minha cabeça, só por diversão Sou grato por meus friends, meus amigos, porque eles me fazem sorrir Sou grato por meus animals de estimação, porque eles me mantêm aquecidos Sou grato pelas férias, porque eu posso conhecer novas pessoas e lugares diferentes Sou grato pelos passeios, porque podemos ficar juntos, apenas you and I, você e eu Sou grato por minhas hands, minhas mãos, porque elas me ajudam a dar presentes especiais Sou grato pelos meus pés, porque eles me ajudam a run, a correr e a brincar Sou grato pela music, porque ela me faz querer dançar Sou grato pelas colors, porque elas me fazem querer pintar Sou grato pela school, pela escola, porque eu adoro aprender coisas novas Sou grato pela biblioteca, porque ela é repleta de infinitas aventuras Sou grato pela food, pela comida saudável, porque ela me mantém forte E você? É grato por quê? Você agradece todos os dias pelas coisas que você tem?